O principal zangue relacionado à digestão, responsável pelo transporte e transformação dos alimentos, além de ser de extrema importância na formação do ti e do sangue. No vídeo de hoje vamos falar sobre o baço pâncreas. Vem comigo! Sejam todos muito bem-vindos ao Saúde Integrativa. Meu nome é Raul Goulart, sou fisioterapeuta e acupunturista e no vídeo de hoje vamos conversar sobre o baço pâncreas. Na medicina ocidental, o baço é responsável pela produção de anticorpos, aquelas células de defesa que nos protegem de algumas doenças, além também de filtrar o sangue. Já o pâncreas é responsável pela produção de insulina e glucagon, que são dois hormônios que controlam a nossa taxa de glicose no sangue, a nossa taxa de açúcar, que se está descontrolada, causam a diabetes. Já na medicina oriental, esses dois órgãos se unem energeticamente, formando o baço pâncreas. Representados pelo elemento terra, são considerados a nossa base, sendo sua principal função auxiliar na digestão do estômago, por meio do transporte e da transformação da essência dos alimentos, absorvendo seus nutrientes para a formação do ti, da nossa energia. Segundo Giovanni Maciossia, o baço pâncreas é o órgão central na formação do ti, ou seja, a energia proveniente dos alimentos se une com a energia do ar, captado pelos pulmões, e formam o ti da reunião, ou seja, a junção dessas duas energias. Que nada mais é do que a nossa energia pós-celestial, aquele ti que formamos depois do nascimento. Além desse processo, o ti dos alimentos também se une ao ti do coração, formando o shu e, vulgo sangue. Se você ainda não assistiu o vídeo onde eu falo sobre as substâncias fundamentais e esses nomes chineses esquisitos, eu vou deixar aqui no card. Então podemos dizer que da mesma forma que a terra precisa ser adubada, o nosso corpo precisa do alimento para se desenvolver e se manter vivo. Daí a importância de uma boa alimentação para a prevenção e o tratamento de diversas doenças. No aspecto psicoemocional, o baço pâncreas é afetado pelo excesso de pensamentos e pela preocupação, que inclui ansiedade e agitação mental. Pois é, então dizemos que a preocupação afeta diretamente esse zangfu, podendo afetá-lo não só energeticamente, como também fisicamente se sustentado a longo prazo. O principal fator patogênico que afeta o baço pâncreas é a umidade. E os alimentos que mais prejudicam essa umidade são o açúcar, a farinha e o leite. E os sintomas de excesso de umidade são cansaço, inchaço, principalmente nas pernas e aquela sensação de peso, aquela vontade de ficar parada, de não se mexer. O meridiano do baço pâncreas que trabalhamos na acupuntura possui no total 21 pontos, se iniciando na ponta do dedão, subindo pela região interna do pé e da perna, passa pelo abdômen e se encerra no tórax, abaixo da axila. E os pontos que mais utilizamos em nossa prática clínica são BP3, ponto fonte de baço pâncreas. Harmoniza e tonifica o ti desse zangue. Auxiliano assim em problemas digestivos, além de transformar a umidade. BP6, também conhecido como ponto de encontro dos três meridianos da perna. Fortalece o ti do rim, do fígado e do baço. Harmoniza as vias das águas do nosso corpo, auxiliando assim em problemas de inchaço. E também melhorando o processo de mixão, também conhecido como urinação. BP9, principal ponto para o tratamento da cólica menstrual, justamente por harmonizar e aquecer o ti do baço. Além de remover obstruções na região do abdômen, beneficiando assim o estômago e intestino. BP15, ponto muito utilizado para a dor de barriga. Aquece a região abdominal, auxiliando em quadros de diarreia ou mesmo prisão de ventre, constipação intestinal. Além também de tonificar o baço e o estômago. Muito obrigado pela paciência, por ter assistido o vídeo até agora. Não deixe de compartilhar para todos os seus grupos de WhatsApp e redes sociais, para me ajudar a divulgar os conceitos da medicina chinesa para mais e mais pessoas. Qualquer dúvida, crítica ou sugestões, pode deixar aqui no comentário que eu leio e eu respondo todo mundo que me escreve, hein? Um beijão e nos vemos no próximo vídeo. Um beijão e nos vemos.